Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander físico vai desabilitar você não vai mais poder usar o seu cartão? Para, 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 para! O que é isso, Leandro? Sério isso? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi, todos inscritos do canal Alta Renda meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui muito obrigada, Leandro, continue assim Você ouviu direito o que eu falei? Esse cartão não vai mais poder ser usado o Santander vai desabilitar a operação deste cartão peraí, em lojas virtuais o Santander está desabilitando a operação do cartão físico em compras virtuais exatamente isso você não vai poder mais digitar o número de cartão, código, validade, segurança para poder comprar em sites virtuais pois você tem o cartão virtual de segurança do banco com isso o Santander vai dar um passo a mais evitando fraudes, evitando golpes uma vez que o cartão virtual gera novos códigos toda vez que você fizer compras por isso o Santander está mudando a partir do dia 8 de março de 2021 todos os seus clientes que usavam o cartão físico para compras virtuais não vão mais conseguir usar essa forma de pagamento e sim somente pelo cartão virtual e eu vou mostrar para vocês como que é esse cartão como seria então o novo cartão virtual do Santander conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo esse cartão online aparece o número do cartão a validade e o código de segurança bandeira Mastercard e Visa e você vai copiar o código de cartão o código de segurança e o código de validade e assim digitar na hora de fazer sua compra por exemplo, estou fazendo uma compra no site das lojas americanas e eu preciso então fazer um pagamento com o cartão de crédito do Santander você vai na opção cartão vai digitar o código a validade, a segurança e pronto, você vai poder fazer compra com o seu cartão virtual agora eu vou mostrar para vocês como gerar um cartão virtual no aplicativo Way do Santander clicando no aplicativo Way você vai digitar sua senha ou entrar com a sua digital para que você consiga então ter acesso ao aplicativo Way do Santander se você tiver mais de um cartão você vai habilitar então o cartão virtual para qual aquele você tem interesse de usar no site virtual eu por exemplo vou usar o cartão o Limited Visa Infinity e vou clicar então usar cartão online conforme vocês estão vendo na tela do vídeo aparece então o cartão o código do cartão a fatura que está aberta ou não limite disponível o Limited Pix usar cartão online enviar dinheiro então é nesta opção que eu estou circulando para vocês dá uma olhadinha o Pix do ladinho está usar o cartão online é neste momento que você vai clicar para gerar então o cartão virtual basta um clique você vai ver que vai gerar o cartão virtual e aí ele vai aparecer para você o cartão online o código de cartão a validade o código de segurança tá certo? eu vou usar por exemplo o cartão decolar Infinity cliquei então em gerar o cartão aparece a opção cartão online o código do cartão a validade o código de segurança e o seu nome e aí estabilitado para lojas virtuais é esse modelo de cartão que você vai copiar para pagar a sua conta online fazendo isso você terá mais segurança mais credibilidade na hora de fazer pagamentos com o seu cartão virtual alguns clientes já estão usando a notificação que dentro de alguns dias terá o cartão cancelado para uso em lojas virtuais então o cartão físico vai parar de ser usado em sites somente em lojas físicas e o cartão virtual passa a ser então a sua ferramenta de uso na internet vamos dar uma olhadinha os clientes recebendo então a notificação por SMS e por e-mail também em 8 de março seu cartão físico será desabilitado para compras na internet tem app de compras recorrentes? substitua o cartão físico pelo seu cartão online e saiba mais portanto está aí as informações do Santander desabilitando a operação do cartão físico em sites mantendo apenas o cartão virtual para uso em sites e o cartão físico continua valendo em lojas físicas tá certo? mais uma informação para vocês caros cientes sobre o que vai acontecer a partir do dia 8 de março para os clientes Santander aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para os nossos amigos do Nordeste em peso ligados aqui no canal a galera do Rio RJ Rio de Janeiro ligados aqui no canal SP São Paulo ligados aqui no canal o pessoal aí de PE Pernambuco ligados aqui no canal o pessoal de Maranhão a galera inteira em peso ligados aqui no canal o pessoal de USA Estados Unidos ligados aqui no canal e o pessoal de Portugal ligadaço aqui no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música Música Música